Como é que classifica este acordo alcançado em Paris? Era aquilo que se previa ou o esperava mais? Diremos que era um pouco o que se previa e os verdes não vão mandar fequetes para já. Vamos esperar para ver o que é que se vai de facto concretizar deste acordo. Porque também quando foi em Kyoto, o protocolo de Kyoto havia metas e depois houve muita coisa que ficou para trás. O que no entanto é de sublinhar que desde Kyoto e desde a Cimeira do Rio são muitos mais os países que aderiram. Hoje temos 195 países e isso é positivo. Temos nomeadamente os Estados Unidos da América que não estavam, que têm sido mais renitentes e que são de facto os maiores poluidores per capita do mundo. Por outro lado temos grandes países também que poluem porque tem muita população e que também tiveram um grande crescimento como a China e isso é positivo. Agora resta-nos ver as medidas concretas que vão ser tomadas e nomeadamente quem vai suportar essas medidas se de facto são os países mais poluidores e em que é que essas medidas vão consistir e como é que elas, diremos, vão ser implementadas e monitorizadas. É tudo isso que os verdes ainda esperam para, diremos, ver antes de mandar fequetes. Diremos que em Portugal, muito concretamente, há muito para fazer e os verdes alertam para o facto que deveriam ser tomadas medidas nos setores mais emissores de gases com efeito de estufa, nomeadamente no setor dos transportes, onde deveríamos de facto mudar o paradigma da política de transporte. Ou seja, uma maior aposta nos transportes públicos e também na ferrovia, por exemplo. Exatamente. E é nisso que os verdes têm empenhado, com propostas na Assembleia da República, nos acordos que fizemos com o Partido Socialista. É fundamental mudar o paradigma da mobilidade em Portugal, tanto para os passageiros como para as mercadorias, porque neste setor dá-se um grande contributo para as emissões dos gases com efeito de estufa. Mas não só, é também fundamental mudar o paradigma energético, nomeadamente apostando mais na energia solar, que é de facto das mais limpas e que no nosso país tem um grande potencial, e também na poupança energética. E seria fundamental criar mecanismos de apoio através de uma fiscalidade positiva para que as pessoas, por exemplo, pudessem investir no isolamento dos seus apartamentos, por forma a torná-los mais eficazes do ponto de vista energético. É também outra matéria sobre a qual nos vamos desempenhar, porque são com estas medidas concretas, de facto, que contribuiremos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Manuela Cunha, voltando aqui a Paris, acha que faltam mais medidas, até porque estas medidas, este acordo é para implementar a partir de 2020, acha que faltam aqui medidas para implementar no curto prazo? Não só faltam medidas, porque entretanto as alterações climáticas não param, como, para além disso, como o acordo é revisto 5 em 5 anos, estamos em 2005, em 15, e as medidas são para implementar em 2020, dentro de 5 anos, nada nos garante que no novo acordo, na revisão daqui por 5 anos, não se reduzam as medidas que agora foram anunciadas. Por isso, há aqui uma margem toda e ela de incerteza, e diremos que o que se passou no passado deixa-nos alguma margem de ceticismo e diremos, no mínimo, de não festejo de forma eufórica dos resultados de Paris. Nós sabemos que, do ponto de vista político, a França precisava de um resultado, precisava de um estado de trabalho. Também sabemos que, atualmente, o mercado do petróleo está com dificuldades, nomeadamente devido aos conflitos mundiais. Por isso, há aqui toda uma situação que pode levar a que Paris hoje seja mais um marketing do que propriamente uma medida de fundo, no sentido de tomar medidas contra as alterações climáticas. Também é certo que estes países não terão que ratificar o acordo nos próprios países. Veremos o que é que vai acontecer nos países mais problemáticos. Ainda assim, pergunto-lhe, acha que estamos a dar passos concretos para combater o aquecimento global e as alterações climáticas? Demos muito poucos passos, não é, a nível mundial? Porque Kyoto, por exemplo, foi, sobretudo, virado para o comércio de emissões. Isto é, alguns países, de facto, evoluíram, mas há custa de outros que, de certa maneira, compravam direitos de emissões. E isto não foi... É uma questão de comércio do que propriamente de implementação de medidas. E, aliás, isso viu-se. Por outro lado, eu julgo que nestas cimeiras há algo que fica sempre à margem, que são as medidas de adaptação. É que as alterações climáticas, já cá estão, já se fazem sentir, e nomeadamente em Portugal, não é? Já sentimos há pouco tempo em Farmas, também na Orola Costeira, no inverno passado, e são necessários meios e investimentos para proteger as populações e para nos adaptarmos às manifestações, já no território, destas alterações climáticas. E esse aspecto também é muito pouco focado e abordado no quadro destas cimeiras e das medidas concretas a tomar. As medidas, diremos, são duas ordens. Aquelas que preveem e que pretendem travar o aumento do aquecimento e dos gados com efeito estufa para travar esse aquecimento global e, por outro lado, as medidas de adaptação. E essas são muito pouco abordadas e há poucos, diremos, meios para investir nessas medidas.